Ó, gemas e mais gemas, essa é sua oportunidade de tá ganhando muitos prêmios e ficando rico de fato no PKXD e nem precisa ser creator Vem comigo que eu vou te mostrar as estratégias, o novo modelo que o PKXD vai trazer pro game Então assiste o vídeo, você pode me ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Porque quando receber mais códigos e eu abrir live, você vai ser notificado Então, bora bora pro vídeo! Então meus queridos, é o seguinte, o pudãozinho aqui tá com a armadura do astronauta e ela funciona sem o capacete e sem a mochilinha Eu também tô com a minha casinha aqui do astronauta galera, quem não sabe, pacote do ano retrasado de 2020 Você não ganha? 2020, ele tinha um pacote que era a armadura do astronauta, as duas armaduras do astronauta e a casa do astronauta por 70 reais Era 69,90 se não me engano E ontem eu disponibilizei os códigos, os códigos, porque são dois códigos galera Do código da armadura do astronauta, se você não assistiu, clica aqui no meu canal, procura esse vídeo que eu lancei ontem Que você vai estar assistindo e recebendo os dois códigos E se você tem algum amigo seu, algum primo, alguma prima que joga PKXD e que não tem essa armadura ainda Manda esse vídeo pra eles, que eu tenho certeza que eles vão gostar demais E você pode falar que você deu um presente pra eles Mas é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu quero falar da novidade que o PKXD tá trazendo aí para o game Que é o seguinte, o PKXD ele tá evoluindo cada vez mais Não é a toa que quase todo mês tem em torno de duas a três atualizações, nem que for pequena A última atualização que tivemos aí foi o código de armaduras né E também aqui a gente teve o Law Surprise Que foi esses novos modelitos, rostinhos e tudo mais E também a temporada mágica que eu já liberei código aqui no canal Eu já liberei código da temporada aqui também galera O Pudendo que libera muito códigos pra você Então o inscrito aqui no canal só ganha, só tem a ganhar aí ó, mais um baúzinho E lembrando que quando acabar a temporada aqui mágica do PKXD Essa temporada aqui ó, falta sete dias É quando vai bem provavelmente começar o evento gravidade zero Então a gente só tem a ganhar com isso, tá? Então aqui ó, ó, eu tô mostrando pra vocês que eu tô ganhando gemas né, de moedas né Porque vocês também vão ganhar agora a partir dessa próxima atualização Que vai se chamar PKXD Plus O PKXD vai ser Plus Vai ter agora várias categorias E eu vou explicar certinho pra você, tá? Você não entrou no vídeo aqui que não vai explicar nada galera Eu vou explicar tudo Você é louco? O Pudendo que explica tudo O Pudendo que estuda Todo dia galera eu trago conteúdos relevantes de PKXD Ih, até travou aqui ó Todo dia eu pesquiso muito pra trazer o melhor conteúdo pra você Pra você ficar sempre por dentro Você sempre ganhar Porque eu sei que é difícil a gente querer reformar a sua casa E não ter dinheiro, não ter gemas Eu sei que é difícil a gente querer ter uma armadura E jogar com mais, é... Mais sagacidade nos minigames E não ter como Ih, bugou aqui hein galera Eu vou sair aqui e vou fechar de novo e já voltei Então galera Por isso que eu falo pra vocês Quem é inscrito aqui no canal só ganha, tá? Então vamos lá pra tela do meu computador Que eu vou mostrar pra vocês Tudo dessa nova novidade Bom galera, bem provavelmente alguém de vocês Ou você que tá assistindo já deve ter visto esse e-mail aqui Que o Pudendozinho vai mostrar de novo pra você Mas é o seguinte galera Agora a gente tem uma nova tarjeta, tá? Porque agora existe três subcategorias dentro do PKXD Existe os admins Existe os creators E existe agora quem faz parte do XD Plus galera Eu falei PKXD Plus mas é XD Plus Então galera, agora é assim ó Você que comprar, adquirir né Não vai ser grátis tá galera Lembrando que isso que eu vou falar aqui não é grátis Mas pode que tenha código Pode que o Pudendozinho receba código Eu vou passar pra vocês, tá? Mas a princípio vocês vão ter que pagar, tá? Pagar pra ter essa tarjeta Que é essa tarjeta azulzinha Coisa que é bonitinha Tem um... Uma coroa aqui Então Um monte de jogos que eu conheço, tá? Ele faz esse tipo de... Já de conteúdo né Que é o Plus né Eu ó O... O Clash Royale Ele faz E tem o Clash Royale Plus Tem o... O Clash of Clans Ele também tem o Plus Se eu não me engano O Free Fire também tem o Plus É... É... Que é o mesmo jogo Só porque a gente Quem assina o plano Plus Tem muito mais vantagem dentro dos jogos E eu vou tá explicando pra você Então agora ficou três categorias Existe os creators Que é o Pudelzinho aqui Que é o Peter Toys Que é a Jaqueline Que é entre outros Só mamãe não joga É... Que são os creators Existe os admins Que é o Admin O Ninda E também É... Entre outros O Threadboy E... O PKXD Esses daí são os admins E agora pode que você Se torne um XD Plus Me comenta aqui embaixo Aqui no vídeo Eu quero saber se você Gostaria de ser do XD Plus E se tivesse código aqui no canal Você gostaria De ter... De virar um XD Plus Tá? Comenta aqui Pudel eu quero ser um XD Plus Tá? Porque olha só Vai ter muitas vantagens Vou ler aqui pra vocês Ó Olá Pudel jogando Ó O XD Plus É uma assinatura mensal Cheia de benefícios Para a nossa comunidade Ele está chegando No universo PKXD Ó Fazer assinatura Ó Fazer assinatura Então você Tem que assinar um plano ali Com cartão de crédito Boleto Acredito que o boleto dá Tá? Mas cartão de crédito O Pix dá também Você receberá gemas Instantaneamente Ou seja galera Ao você assinar Você vai receber Eu acho um Um... Umas Quatrocentos Quintas gemas Vou dar um exemplo Pudel assinando Tá? Não mostra valor aqui ainda É... E quanto mais você joga Mais gemas Você irá ganhar Ou seja galera Se você Acha um baú Que tem Que te dá Duas geminhas Se você tem o XD Plus Assinado Você vai receber Dez geminhas Entendeu? Se você faz uma Crazy Rare E você recebe ali É... Oitocentas Moedas Você vai receber Três mil moedas Então você ganha É tudo Multiplicado Porque você faz parte Do plano XD Plus Os creators e admins Não ganham isso Eles já ganham Apenas uma Mensalidade Todo mês No game Só quem faz Você parte Nem o Pudelzinho Aqui Nem os admins Vão ganhar Esses benefícios Correndo contra o pessoal Do XD Plus O pessoal do XD Plus Vai ganhar muito mais Nos minigames Então isso é muito legal Plasma e XD Plus Garante um multiplicador De recompensas Em quest e minigames Está esperando o que? Para jogar em muitas aventuras Com prêmios incríveis Com assinatura ativa Você poderá jogar Sem precisar ver anúncios Todo mundo sabe Que o PKXD Tem anúncios Quando a gente quer Comprar alguma coisa Ou seja Comprar não Ou adquirir Tipo que nem a botinha Da Páscoa Para você pegar Você tinha que assistir Um anúncio Até o creator Tinha que assistir Um anúncio Para conseguir pegar Aquela botinha Para ficar saltitando Você não vai precisar mais Você simplesmente Vai lá e pega Não é demais? Então isso é muito bom Além disso Assinantes ganharão Uma tag exclusiva Que aparece do lado Do nick Do jogo Apenas fofo demais Então galera Olha só Esse daqui É a tarjeta A tag Que vai ficar aparecendo Ali em cima Do seu nome Então galera Isso é muito legal Lembrando que Essa atualização Ainda não veio Bem provavelmente Essa atualização Vai vir Antes do evento Gravidade Zero O pessoal vai querer Implementar ali Uns 5 dias antes Então galera Espere Com força Que amanhã Olha só isso aqui Credo Chega Então prepara Que amanhã Bem provavelmente Sexta-feira Vai vir Essa atualização Ou sábado Eu acredito Que essa semana Venha Ou no máximo Segunda-feira Terça-feira Já vem essa atualização Sim Comenta aqui Se você vai assinar Eu acredito Que vai ser Em torno de 19 reais Para assinar O PS O XD Plus Não vai ser tão caro Porque eles querem Que um monte de gente assine E vai ter muitos benefícios E comenta aqui Se você pagaria Até 20 reais Para ter O XD Plus Assinado Porque eu acho Que vale a pena Galera Se for até 20 reais Se for acima Eu acho que já Não vale mais a pena Essa é a minha opinião Do Pudu O Puduzinho É sempre verdadeiro Com vocês E a tarjeta Ia ficar assim Esse foi o acaso de vocês Igual a minhazinha ali A minha de Creator De vocês Ia ficar Um dos XD Plus Galera Muito legal Essa tarjeta Então comenta aqui Se você assinaria Compartilha Com os amigos De vocês Não esquece De deixar o like E muito obrigado Você assistiu o vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau meus queridos Tchau 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 Tchau